Estamos de volta e moradores do Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia, estão indignados com entulhos e restos de uma árvore em frente ao Colégio São Francisco de Assis, na Avenida Santa Paula. Segundo eles, a Prefeitura fez uma obra e derrubou uma árvore. O problema é que não recolheram o lixo. A sujeira que está lá há mais de um mês está atraindo insetos peçonhentos e também impede o uso da calçada.